é rapaziada devidamente estabelecido agora a gente pode sair e trazer mais conteúdo para vocês filho que tá doido se liga no corcinha chama fi e o ronzão que louco mano e essa cor é louco o negócio tá bugado família o negócio tá bugado filho que louco hein ronzinho primeiro irmão tá bom da hora parabéns hein mano e você tá doido e o upzinho galera caraca velho ia que louco é perfeito e aí pretão bora marcha né vamos que vamos filho o negócio tá travado galera travaram tudo meu deus ó comodoro aqui tem carro para todos os rostos todos os estilos aqui é diferente hein mano essa cor amarelão e aí o meu parceiro e aí como é que você tá tô bem graças a Deus eu tô em todas é louco aí sim trouxe mais outros projetos ali caraca olha o vazio vai vir aí tá ali embaixo aí sim bora bora bugar o rolê bom rolê bom vocês mano tamo junto rapaziada do céu galera provavelmente vai sair uns três a quatro vídeos do rolê e olha quem tá aqui ó o Will Badaroska meu parceiro tá em todas né Will do lado você tá do lado de casa ainda né no quintal de casa no quintal de casa da hora fazendo academia os dois você é um exemplo né e aí só de boa o Will bora curtir o rolê travou todo meu fiado cadê o golfão tá lá dentro já chegou cedão então né 6 horas da manhã você é louco o cara travou o rolê hein fala aí negão você é doido troféu de maior distância é meu 4 do nome bom te ver tamo junto aí galera você tá doido filho vários projetos diferenciado mano da hora desses rolê é isso galera se liga no Santana olha a altura do Santana filho que louco mano bonito hein meu parceiro olha olha a altura você tá doido filho e aqui galera o saveiro golfão nessa cor aqui é difícil de ver no rolê muito bonito agora o golzinho aqui filho ou bola nessa cor você é doido baixo de diadema é isso e aí galera tem tanto carro que eu não sei nem se eu vou conseguir trazer tudo para vocês e oi space zona oi 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 e aqui é baixo com força e e aí bola e aí meu parceiro quanto tempo em mano onde você tá de boa bem você do lado de casa né lá dentro de casa pertinho você vai pagar um veneno nessa fila aí faz parte né mano não tem nem o que falar né mano os cara o gol rolê né o gol né e você tá bem mano graças a deus graças a deus e aí meu parceiro da hora parabéns pela nave como sempre né naquele grauzão monstro meia altura que a gente gosta da hora e aí galera o polinho é doido e aí suave meu parceiro como é que você tá curtindo o rolê curte carro também curte rolezinho de carro da hora então bora bora para o rolê e aí tudo bem só os projetos e aí rapaziada como é que vocês estão de boa e aí homem mais um para a conta tranquilo mais um passeio e aí prazer rápido tudo bom beleza da hora mano bora bom rolê para vocês mano mais uma vez aí né o golzão rolê e semana que vem se der tem pé na estrada hein bora né você é doido galera se liga no golzão e chama filho e tem uma página lá qual que é a página é o Golberg 2.0 né aquele mexidinho né o Voyage é seu eu também tenho um mas o meu é 991 é o primeiro né da hora olha o Voyage é uma galera chama né filho fazer o van aí é conforto hein aquele sofazinho de casa né os bancos né da hora da hora da hora o rolê semana que fica em cima é rapaziada e aqui pega na hora que tá em casa e o bolinho e para lá rosinha perfeita para o carro mal que louco Curte, difícil de ver, hein? Essa Verona aí, casal da Mercedes. E aqui, galera, é o Corsinha. A gente gravou. E aí, Firmeza? Bom? Gravamos o Corsinha. Tem vídeo no canal desse carro aqui. Cê é doido. Esse carro é zero na caixa, fi. Ford Casinho, difícil de ver no rolê também. Cê tá doido, galera. Ó que louco. Primeira, ó. Muitos projetos, galera. Muitos projetos. E aí, nego preto? E aí? É isso? É isso? Primeira, a primeira ou segunda parte que a gente... Não sei, não. Eu acho que é a primeira, porque vamos lá pro fundo lá, né? Pegar a galera, porque são tantos carros que chegou, né, mano? Não, mas a gente fez vários vídeos na entrada já. É. Galera, independente, a gente não sabe qual que você... Se vai ser o final do primeiro ou do segundo vídeo. Mas já se inscreve, deixa o like, pô. Compartilha o vídeo. Aí tá trazendo conteúdo todo dia pra vocês. Tanto no shorts, quanto os vídeos principais. Demorou? Então, bora pro próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau